Você já ouviu falar na Lei Zé Maria do Tomé? Ela tem o número 16.820 de 2019 e foi criada no Ceará para proibir a pulverização aérea de agrotóxicos, se tornando o primeiro estado do Brasil a aprovar uma lei desse tipo. Ela recebe o nome de um ambientalista lá de Limoeiro do Norte que se dedicou a denunciar o agronegócio daquela região, que estava usando avião para rebolar veneno na agricultura, contaminando a terra, as plantas, as águas, os animais e a gente. Zé Maria infelizmente foi assassinado, tornando-se um símbolo da resistência e luta contra os agrotóxicos. Isso já tem mais de uma década. Os movimentos sociais, as universidades, as organizações da sociedade civil têm se unido, tornando-se esse tempo para que essa lei permaneça e que os culpados pela morte de Zé Maria do Tomé sejam punidos. Mas aí, o agronegócio, com medo de que essa lei se espalhe por todo o Brasil, quer derrubá-la. Eles foram até o Supremo Tribunal Federal e entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a pulverização aérea não viola o direito à saúde e ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Eles pensam que a gente é besta. Se agrotóxicos fosse bom, não tinha esse nome. O fato é que foi feito um pedido de vício dos altos em 2021 e devolvido dia 5 de maio de 2023. Agora está previsto que vá para a avaliação do plenário entre os dias 19 e 26 deste mês. Por isso, a população precisa estar informada sobre o mal que a pulverização aérea e todos esses venenos utilizados pelo agronegócio faz à saúde. Isso é uma questão que atinge a todos nós. Saber mais, participar das mobilizações. Ah, meu povo, vamos gravar vídeo, gravar áudio e mandar e-mail para os ministros para que eles defendam o povo do Brasil contra o veneno e para que a gente nunca mais tenha uma chuva de veneno. E aí E aí